Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo esclarecendo umas dúvidas que vocês estão tendo sobre esses três produtinhos. Gente, eu fiz aqui no canal o Limpa Forno Caseiro, que é um produto que eu criei já tem uns dois anos, que virou febre aí em todos os canais de dicas de limpeza. Mas eu criei este produto, gente, e ele é fantástico. E esse dia eu fiz este vídeo limpando esta panela aqui pra vocês, que é o Limpa Forno Caseiro, com um produtinho que você tem na sua casa super em conta. Dá pra você limpar forno, grelhas, coifas, panelas com muita gordura queimada, como esta dali que eu peguei lá no ferro velho, ou nas casas de reciclagem, né? Gente, passe, deixa agir um pouquinho, depois você vem retirando. Tá vendo que só com o pincel que eu estou passando já está derretendo esta camada grossa de gordura? Pois é, isso aqui é uma das opções. Se você quer fazer o Limpa Forno Caseiro com o produtinho que você tem na sua casa, vou deixar o link deste vídeo aqui no primeiro comentário pra que vocês possam fazer, viu gente? Porque lá eu explico certinho como você vai usar, como você vai fazer, o tempo de deixar para cada panela, tá bom? E olha só, este rosinha ali é o Limpa Forno que eu fiz. E esta pastinha branca é para dar brilho. Você pode fazer a pastinha também, até pra quem faz pra vender. Você viu que a panela se transformou, né gente? Agora voltando aqui, pra vocês que me pediram pra limpar inox e panela comum de alumínio. Estas panelas também comprei lá na reciclagem. Gente, sempre vocês me perguntam, Marta, como que você compra essas panelas? Vai nas casas de reciclagem aí, pergunta pra eles que dia que você consegue encontrar a panela, porque é o dia que chega as reciclagens e você pode comprar assim como eu, viu gente? Olha só, esta panela de alumínio, ela está bem suja. E a de inox também. Vou começar testando um produtinho. Hoje, são dois produtos que você compra, que você não precisa fazer. Pra você que não gosta de mexer com soda. Então, esta é a dica que eu dou, viu gente? Muita gente me perguntando, Marta, que produto que eu uso pra remover as gorduras sem ter que mexer com soda? Este daqui é o top 40 da Brasil Clean. Você vai encontrar na sua cidade, aonde? Você vai encontrar nas casas que vendem produtos para fabricação de produtos de limpeza, viu gente? Não é caro, é barato e você consegue fazer e, olha, utilizar por muito tempo. Se você comprar dois litros, dá pra um ano inteiro, né? Olha só. Gente, você viu que eu passei, deixei agir cinco minutos, viu? Só com a buchinha e removeu todo o manchado do inox. Porém, você tem que respeitar o tempo, viu gente? Passe, deixe agir cinco minutos, retire o produto esfregando bem. Se necessário, você passa novamente. Com a panela seca. Agora, outro produtinho que eu sempre recomendo pra vocês é o brilho alumínio. Esse brilho mágico, azulzinho aqui, ó. Tá vendo? Deixei na telinha pra vocês verem. Gente, ele não mancha o inox. Ele é mais fraco do que o top 40. Mas, porém, ele não mancha o inox. Você pode usar no seu fogão. O top 40 não use no seu fogão, porque eu nunca usei, tá bom? Esse azulzinho você encontra em qualquer supermercado. Aqui na internet também. Só pesquisar o nome. E é baratinho, gente. É cinco reais, quatro e noventa, por aí, tá bom? E você viu que limpa bem? Mais fraco do que o outro mais limpa. No alumínio, você viu que eu passei, deixei agir em torno de cinco minutinhos. Vim retirando só com o lado macio da buchinha, tá vendo? Esse, o top 40. Mas, você pode ir em qualquer lava jato e perguntar onde que vocês compram os produtos pra lavar carro. Eles vão falar, você vai lá, você vai achar. É o top 40, é o mesmo intercape. A base de ácido, não de soda. Gente, ó, deu o tempo, eu vim retirando o produtinho azul, que é aquele brilho alumínio mágico lá. Esse daqui, você viu, gente, que ele é mais fraco. Você vai ter que esfregar um pouquinho mais. Mas, também resolve. E qualquer um desses produtos, depois que você lavou bem a panela, passe um pouquinho de vinagre. Vai remover qualquer resíduo que tenha ficado do produto. E a sua panela está pronta pra utilizar de novo. Viu, gente? Gente, que maravilha. Então, esse daqui é o brilho alumínio mágico, que eu comprei no mercado. Não é cinco reais, é só 500 ml. E esse outro é o top 40, que é o mesmo intercape, a base de ácido, tá bom? Olha, passei uma camada boa por dentro. Deixa de uns cinco minutinhos. E depois, você vem retirando. Olha só. Você viu como que já vai amolecendo tudo? Muito prático, gente. Muito prático. Eu venho removendo, raspando com uma colher. Você pode utilizar estas buchinhas. Aquela buchinha que eu comprei lá no real. Claro que eu não paguei o real, gente. Eu paguei oito real. Mas ela é excelente. Porque ela vem três buchinhas. Ela vem uma buchinha de ferro, de aço, né? E uma buchinha de plástico. Que é excelente pra você retirar esses resíduos que ficou por dentro. Pra você lavar nos cantinhos dos cabos, das panelas. Então, é maravilhoso. E se você que tá assistindo até agora tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Que na medida do possível, eu venho esclarecendo pra vocês. E o vídeo que eu estou fazendo hoje é pra esclarecer a dúvida que vocês estão me perguntando. Vai ficar resíduo do produto na panela? Não, gente. Não vai. E aí, terminou de lavar, areia ela bem areadinha. Passa um pouco de vinagre. O vinagre remove qualquer resíduo que tenha ficado. E para dar o brilho, claro que hoje eu vou estar utilizando o sabonete Lux. Gente, esse Lux branco, ele é excelente pra lavar roupa. Pra dar brilho em alumínio. Pra limpar tênis branco pra tudo. Eu gosto demais. E vocês? Já usou ele na sua casa? Comente aqui. E se você chegou aqui agora. Caiu aqui de paraquedas. Pois então, aterrize, meus amores. Já deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações. Olha só a panela, gente. De inox. Você viu que transformou esta panela? Como que ela ficou bonita? E tudo com esse aqui, ó. Magic Brilho. Ele é um brilho alumínio próprio pra inox. Que não mancha o teu inox. Nem a bandeja do seu fogão. Nem a pia. Você pode utilizar em tudo aí que vocês vão gostar. Encontra em qualquer supermercado. Não sou patrocinada por esses produtos, gente. É simplesmente pra você saber que quando você for comprar, você consegue comprar um produtinho que vai ajudar você aí no seu dia a dia. Esse aqui, o top 40 da Brasil Clean. Porém, qualquer um que você comprar aí na sua cidade de outra marca vai ter o mesmo resultado. Às vezes, os melhores, outros nem tanto. Mas é o resultado, é o mesmo. Ele é a base de ácido. O mesmo que se usa para lavar motor de caminhão. Tá bom, meus amores? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se deixei alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto falando pra vocês. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Olha o antes dessas panelas. Você está vendo como que estava, gente? Difícil, né? Muito difícil. As diaristas que mandam um monte de mensagem pra mim, Marta, obrigada. Tá me ajudando muito. E agora, o depois. São coisas simples, mas que facilitam o nosso dia a dia. Beijo pra você. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Não se esqueça, com Jesus nós somos mais do que vencedor.